E hoje eu estou aqui para te apresentar o fone Bluetooth TWS Lenovo LivePods LP80, um fone Bluetooth que promete ser o famoso bom, bonito e barato. Barato eu já sei que ele é e bonito também, porque ele conta com um design diferente comparado à maioria dos outros fones que vemos por aí. E agora falta descobrir se ele é realmente bom. E neste vídeo eu irei realizar todos os testes necessários ligados à qualidade de som, bateria, microfone e muito mais, para decidir se vale ou não a pena comprar este carinha aqui. E vamos começar pelo unboxing, né? Aqui está a sua caixa que é toda preta com alguns detalhes em vermelho e com suas escritas aqui na cor branca. Aqui já podemos ver a marcação do modelo e temos aqui também uma foto do fone em alto relevo. Nessa lateral temos aqui a marcação Think Plus, enquanto na outra lateral temos aqui as suas principais funções. Já na sua traseira temos aqui as suas especificações, em chinês e também em inglês. A caixa é aqui no estilo gaveta, então basta você empurrar esta parte para abrir e retirando aqui esta proteção, vamos ter o manual. Este aqui que é um manual que vem em chinês e do outro lado ele vem aqui em inglês. E ele aparenta ser um manual pequeno, mas abrindo vocês vão ver que ele é gigantesco. Vamos deixar ele de lado. Aqui está o cabo de carregamento, que já é USB tipo C, o que é muito bom. E do outro lado é aqui o SBA, USB padrão aí que já conhecemos. E o mais importante está aqui, que é a case que já vem com esta proteção. Já vamos aproveitar para retirar aqui. E aqui está. Vejo que os fones já vêm aqui dentro. E aqui dentro da caixa ainda vamos ter aqui esse certificado de qualidade, o que quer dizer que os fones passaram por todos os testes que eles fazem. E é basicamente isso que vem dentro da caixa. Se você retirar esta parte aqui, você vai ver que não tem mais nada. E eu achei o fone mais bonito na cor preta, mas para você que prefere, ele também está disponível no branco. E ele sempre está entrando em umas promoções muito boas lá no AliExpress. Inclusive, eu estou deixando o link da loja que comprei aí na descrição. Chegou tudo certinho e foi bem rápido. Sem contar que foi o local onde eu encontrei este fone com o melhor preço. Mas se você também não gosta muito de importar, eu estou deixando links aí de lojas confiáveis com o estoque dele já no Brasil. Olhando a case aqui mais de perto, dá para ver como que ela é super bonita. E eu gostei muito desse design que o pessoal fala que é parecido com a Pokébola. E realmente parece um pouco. E acabou me lembrando também. Aqui na frente temos a marcação Lenovo. E na sua traseira temos aqui a marcação do modelo e também algumas especificações. E na parte de baixo temos aqui a entrada USB tipo C. E esses dois parafusos que prendem a case, que é essa parte aqui de dentro, nessa proteção de plástico transparente. E a case fecha aqui de forma magnética. Então você pode deixá-la de ponta cabeça ou chacoalhar, que ela não vai abrir. E o mesmo acontece aqui com os fones. Então mesmo com a tampa aberta, se você chacoalhar, veja que eles ficam aí super firmes. E ainda temos aqui na case esse LED que indica aí o seu status de carregamento. E já vamos aproveitar agora para ir até o mais importante, que são aqui os fones, né? Eles também contam com toda a sua construção em plástico. E vejam aqui que eles são super pequenininhos, uma característica que eu gosto bastante. Então você não vai ficar aí com um fone super exagerado no seu ouvido. Nós vamos ter aqui nesse pontinho o seu LED, que indica o seu status de pareamento e também de carregamento. Vejam aqui mais de perto, que já está até piscando aqui na cor azul, o que indica que ele está aguardando o pareamento com algum dispositivo. E virando o fone, aqui desse lado temos a marcação da sua letra, neste caso a letra R, indicando que este aqui é o lado direito. E essa área aqui também é a área sensível ao touch, por onde você vai conseguir controlar várias funções do seu smartphone. E eu já irei mostrar como que você pode usar. E geralmente outros fones apresentam o seu touch aqui na parte traseira, e eu gostei bastante desse sistema aqui na lateral. E quanto à conexão, os fones são compatíveis com Android, iOS ou qualquer outro dispositivo que tenha Bluetooth. como um tablet, notebook ou computador. E o fone faz essa conexão por meio do Bluetooth, e a sua versão é a 5.0, e que te permite ficar a cerca de 8 a 10 metros do aparelho ao qual você se conectou, que a conexão se mantém bem estável. E essa é uma versão Bluetooth que também consome menos bateria dos dois dispositivos, ou seja, do fone e do aparelho ao qual ele se conectou, comparado a versões Bluetooth anteriores, como por exemplo a versão Bluetooth 4.0 ou 4.2. Então já temos aqui um Bluetooth bem atualizado, não é a versão mais recente que poderíamos ter, que seria a versão 5.2 ou até a 5.1, mas a 5.0 já está de bom tamanho. E para se conectar ao seu smartphone é muito simples, você nem precisa tirar os fones da case, e eu gostei bastante disso. Então você precisa somente abrir a sua case, e depois disso você vem até o seu smartphone e ativa o seu Bluetooth. Aí você vai descer até lá embaixo, em dispositivos disponíveis, e vai procurar aqui por este nome, Think Plus LP80. Aí basta apertar em cima, e aceitar aqui o pedido de pareamento. Se você subir até aqui em cima agora, você vai ver que você já está conectado, tanto para chamadas quanto para áudio, e você também consegue ver o nível de bateria dos seus fones. No meu caso, eu tenho 100% de bateria restante. E você só precisa fazer esse processo pela primeira vez. Agora sempre que você fechar aqui a sua case, o fone já vai se desconectar aqui de forma automática, e sempre que você abrir a sua case, o mesmo vai acontecer, ele já vai aqui se conectar. É normal aí que demore uns 3 segundos, e pronto, já estamos conectados novamente. E outro fato que é bem legal, é que você não precisa usar os dois fones simultaneamente. Você pode usar apenas um lado, enquanto deixa o outro lado carregando dentro da case. Dessa forma você vai ter aí o dobro do tempo de bateria, né? Então já deu para vocês verem, né? Que a conexão é realmente muito boa, e aqui muito simples de se fazer. E eu já aproveitei que fiz aqui a conexão, e testei os fones por bastante tempo, e gostei bastante da sua qualidade sonora, considerando a sua faixa de preço. O nível de volume é bem alto, e equivalente aos seus drivers que são de 8 milímetros, e assim, não é aquele volume que vai te deixar surdo, mas para mim o nível está ótimo. Os agudos e os médios são muito bons, mas quanto aos graves, eu vou até ser meio repetitivo. Esses fones semi-intra-auriculares, ou seja, os fones que não tem borrachinhas, quase sempre ficam devendo em relação aos seus graves, pois eles acabam ficando mais longe do seu canal auditivo. Mas apesar disso, você até sente sim aqui um pouquinho de graves, mas não espere muita coisa. E outra coisa, para quem gosta de saber, o seu codec de áudio é o AAC. E já aproveitando para falar aqui sobre o encade no ouvido, eu sei que essa é uma questão muito particular, e que varia muito de pessoa para pessoa, mas assim que eu coloco os fones aqui no meu ouvido, eu tenho a sensação de que eles estão soltos, ou que eles vão cair. Mas o ponto positivo, é que eles são muito leves. Cada fone pesa aqui apenas 3.5 gramas, então você mal sente que está com alguma coisa no ouvido. E eu fiz aqui vários movimentos, e os fones ficaram super firmes. Então assim, eles somente passaram uma impressão, de que iriam cair mesmo. Porque na prática, de alguma forma, eles ficam muito bem encaixados. E isso é bom para você que gosta de fazer atividades físicas, porque por exemplo, quando você vai correr, você não precisa ficar se preocupando, e o seu fone ficar caindo toda hora. E outro ponto que ajuda, para você que gosta de praticar esportes, é que no anúncio dos fones, diz que eles são resistentes à água, e também ao suor. Mas, lendo o manual, eu encontrei a seguinte informação. Os fones não são a prova d'água, e você não deve derramar nenhum tipo de líquido sobre eles. Então assim, acabamos ficando meio confusos. Mas pelo menos na teoria, é para eles serem sim, resistentes à água, e também ao suor. E outro ponto, a se reforçar sobre o encaixe, e conforto aqui para o meu ouvido, lembrando que isso é algo bem particular, que após cerca de meia hora, ou uma hora de uso, que os fones começam a incomodar, e também a me machucar um pouco. Então assim, logo após o uso, o local aqui onde eu encaixo, ele acaba ficando meio dolorido, e assim, não é uma experiência tão legal. E falando agora, de um dos pontos mais importantes, que é a bateria, cada fone conta aqui, com uma bateria de 30 mAh, e a sua duração estimada, é de 4 horas, reproduzindo músicas sem parar. Isso contando, que você está usando eles, com um volume médio de 50 ou 60%. Mas lembrando, que a duração vai variar muito, conforme o volume que você usa ele. Já a sua case, conta aqui com 300 mAh, e vai conseguir recarregar os seus fones, completamente, até 5 vezes. Então contando com a bateria dos fones, mais os recargos que você consegue dar com a case, temos uma autonomia total, que pode chegar até 24 horas. O que é muito bom, para esta faixa de preço. E para recarregar os seus fones, aqui dentro da case, completamente, leva cerca de 1 hora. Enquanto eles estão carregando, os seus LEDs ficam ligados. Assim como o LED, na parte frontal da case. E quando os fones estão com 100% de bateria, esses LEDs se apagam. Já a case demora cerca de 1 hora e meia, para ser carregada completamente. Enquanto ela está carregando, o seu LED aqui da parte frontal, fica piscando. E assim que ela está com a bateria 100% carregada, o seu LED para de piscar. E você sabe, que está na hora de carregar a sua case, porque sempre que você guarda os fones aqui dentro, o seu LED se acende aqui na parte frontal, na cor azul. Quando esse LED se acender na cor vermelha, é porque você deve carregá-la. E lembrando, você não deve usar carregadores turbo ou com alta voltagem para carregar a sua case, pois você pode acabar danificando ela. O recomendado é que você use um carregador de 5 volts e 1 ampere, ou você pode conectar USB diretamente a algum dispositivo, como computador, notebook, TV box e muitos outros. Bom, e agora vamos conhecer as funções aqui do touch dos fones. Vejam aí que já estou com uma música rolando aqui no meu YouTube. E basicamente, com o toque do lado direito ou do lado esquerdo, você vai pausar a sua faixa. Então vamos lá. Apertei aqui uma vez, aguardei alguns segundos e já foi pausado. E dando outro toque, vou mostrar aqui do lado esquerdo para vocês, eu vou despausar a minha faixa. E também já funcionou aqui perfeitamente. Se você der dois toques aqui do lado direito, você vai aumentar o volume em um nível. Então apertei, já aumentou. E apertando duas vezes, você vai aumentando. Então vejam aí que demora um pouco, né? Você vai demorar duas horas para deixar o volume aí no máximo. Mas pelo menos temos essa função, né? Em vários outros fones, essa função nem está presente. Então aqui nós conseguimos controlar o volume. E do lado esquerdo, com dois toques, você vai abaixar o volume e o nível. Então abaixei, mais dois toques, vou abaixando. Vou até deixar aqui no mudo, né? Para não me atrapalhar enquanto eu falo. E pronto. E agora, se você der três toques, do lado direito ou do lado esquerdo, você vai chamar a sua assistente virtual. Então vamos lá. Um, dois, três. Vai ser a Google Assistente, para quem tem Android, assim como eu. E será a Siri, para você que tem aí um iPhone. Então vejam aqui, o meu Google Assistente já foi aberto. Deixa eu fechar aqui. E se você quiser pular para a sua próxima faixa ou vídeo, basta ficar segurado por alguns segundos, aqui do seu lado direito. Então vejam aí, já funcionou. Pulei para a próxima faixa. E para voltar para a faixa anterior, é só fazer esse mesmo processo de segurar, aqui do lado esquerdo. E também já funcionou perfeitamente. E também temos aqui o chamado hands-free, né? Ou seja, mãos livres, enquanto você recebe as suas chamadas. Então você consegue atender diretamente pelos seus fones. Se você receber uma chamada, com um toque você vai atender essa chamada. E com outro toque, você encerra a chamada que estava em andamento. E se alguém te ligou e você não quer atender, você quer recusar aquela chamada, basta ficar segurado aqui no touch por alguns segundos. E a única coisa que você precisa se atentar, é na hora de colocar ou tirar os fones, para não pegar aqui nessa parte do touch, e não acontecer aí de ocorrer toques acidentais. Que é quando sem querer você encosta aqui no touch, e acontecem aí várias funções. A sua música pausa, pula para a próxima, chama o assistente virtual, diminui o volume, e vira tudo uma bagunça. Então tome bastante cuidado, e sempre pegue o seu fone aqui pela parte de cima. E sobre o delay, ou também conhecido como atraso do áudio, para assistir vídeos na Netflix, YouTube, ou qualquer outra plataforma, é de boa, você não vai ter nenhum atraso perceptível. Mas para os jogos, é aquela coisa, né? Você tem sim um pequeno delay, e que pode acabar prejudicando a sua gameplay. Para você que gosta de jogar com fones Bluetooth TWS, eu indico que você compre algum que tenha modo gamer, e eu sempre recomendo aqui para a galera, o QCY T13, e recentemente, eu testei um aqui da própria Lenovo, que é o Lenovo XT92, um fone que tem essa pegada aí mais gamer, e que pode ser do seu interesse. Então eu estou deixando aí na descrição, os links dos vídeos desses dois modelos. Eu vou apresentar para você, o Auei T36, um fone Bluetooth, que está custando menos de 70 reais, pelo menos hoje que estou gravando esse vídeo, e este aqui é um fone que me surpreendeu, pela qualidade que oferece, em relação ao seu preço. Por menos de 70 reais, você vai ter um fone com boa duração de bateria. Bom, e agora o áudio está sendo capturado aqui, pelo meu Lenovo MP40, e segundo o fabricante, este aqui é um fone que conta com a tecnologia, de redução de ruído nas suas chamadas. Mas lembrando, para esta faixa de preço, é uma tecnologia que vai até ajudar um pouco, mas não vai fazer assim tanta diferença, e não tem nada a ver com o cancelamento de ruído ativo. O famoso ANC, que só está presente em alguns fones bem mais caros. Basicamente, esta é a qualidade que você pode esperar do seu microfone, lembrando que este é o áudio 100% original, e sem nenhum tipo de tratamento. E concluindo galera, este aqui é um fone que é sim muito bom, considerando a sua faixa de preço, principalmente a sua conexão, bateria, qualidade sonora e design. Mas é um fone que sinceramente, eu gostava, não compraria, porque ele acaba machucando o meu ouvido, após certo tempo de uso. Mas agora, se você é do tipo de pessoa, que prefere os fones sem borrachinhas, ao invés dos intra auriculares, aí sim eu tenho certeza, que ele vai ser uma boa opção para você. E agora que você já sabe tudo sobre estes fones, comenta aí, qual a sua opinião sobre eles? Eles valem a pena ou não? E lembrando, que eu estou deixando os links de compra, com o melhor preço, aí na descrição, e também estou deixando aí, os links dos vídeos, de outros fones, que podem acabar valendo mais a pena, do que esse para você. E se você gostou do vídeo, não esquece, me dá aí aquela moral, deixe seu like, e também se inscreve no canal. Eu já vou indo por aqui, valeu galera e fui! E aí E aí E aí E aí E aí